Música O pastor-presidente da Igreja Abundante Vida em Rio das Ostras, Hernani Davi Pereira, recebeu a medalha Tiradentes, maior honraria do Estado, em uma cerimônia no Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerje. A homenagem foi feita pelo deputado Alan Lopes, que destacou a contribuição do pastor ao longo dos mais de 50 anos de ministério. A gente tem um filtro muito grande para conceder essa medalha a alguém. Então, o pastor Hernani é alguém que tem uma trajetória importante na cidade de Rio das Ostras, um pastor que tem 51 anos de pastoreio lá na cidade, alguém que nos honra muito, e por isso, ao analisar todo o currículo dele, toda a trajetória dele lá, nós conferimos a ele então essa honraria que é a maior honraria do Estado. Pastor Hernani nasceu em Rio das Ostras e iniciou sua trajetória ministerial ainda jovem. Filho de uma das famílias de pescadores que cooperou com a fundação da cidade, ele atuou ao longo dos anos nas áreas de construção civil e comercial, mas foi a vida pastoral que exigiu toda a sua dedicação. Aos 75 anos, junto com a família, ele leva palavras de fé e esperança para os moradores de Rio das Ostras. Nossa vida de igreja, ela começou muito cedo. Eu e a minha esposa e minha filha começamos um ministério que hoje existe em Rio das Ostras, muito grande e forte, e Deus nos chamou para isso. E até a minha vinda aqui, nessa casa tão importante, isso é uma promessa de Deus que foi feita a minha pessoa e a minha família há muitos anos. só tenho que agradecer.